Bom, nós estudamos em momentos diferentes o simple present e o present contínuos. A gente estudou que o simple present, ele é utilizado para falar de atividades regulares, de hábitos, tá? E nós estudamos recentemente que o present contínuos, ele vai falar de ações que estão acontecendo agora, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, regular activities. A gente pode utilizar essas palavrinhas aqui para indicar, para ter uma prova de que deve-se utilizar o simple present. Quais são as palavrinhas? Always, que significa sempre. Usually, usualmente, geralmente. Normally, normalmente. Geralmente, esse ly aqui, equivale ao sufixo mente em português. Então, por exemplo, você vai ver aí, normal, normalmente, certo? Always, que significa sempre. Always significa sempre. E, usually, se você for por essa dica que eu falei do ly, usualmente. Usualmente, ou geralmente. E a palavra never, que é o contrário de sempre, muito utilizado em músicas, essas duas palavrinhas always e never. Never, never, que significa nunca. Eu ia botar never, novamente. Deixa eu apagar aqui. Então, never, que vai significar nunca. Ok? Então, quando essas palavrinhas aparecerem, você já sabe que vai utilizar o simple present ou present contínuos. O simple present é aquele tempo verbal simples, de um verbo apenas. Então, I always wear sneakers. Eu sempre calço ou uso tênis. I always wear sneakers. Tudo isso nós já estudamos. Se você tem dúvida, volta. Tem vídeo de simple present, tem exercício de simple present. You usually get up. O verbo é esse mesmo. Get up é o verbo levantar. Então, você geralmente levanta às sete horas. He normally walks. Nesse simple present aqui, você vai recordar que quando o sujeito for he, she ou it, você deve acrescentar um s. Você deve acrescentar um e-s ou você vai acrescentar i-e-s para fazer a terceira pessoa do singular. Ok? Então, é... Então, neste caso aqui, acrescentamos s. E a pergunta do they work in an office, se essa pergunta, o sujeito fosse he, então seria does he work in an office? Tá? Então, essas são as características resumidas do simple present. Não é fácil escrever com o mouse. Does he work in an office? Já no present continuous, você vai ter aí a palavrinha now ou a palavrinha at the moment. Essas duas palavras significam agora. Então, nesse tempo verbal, a ação está acontecendo agora. Ou seja, neste momento, nesse simple present é hábito. Eu acordo cedo, eu sempre acordo cedo, eu tomo café da manhã. Então, I always get up early, I have breakfast at 7, I have lunch at 12, I have dinner at 7pm. Aqui não, a coisa está acontecendo, a ação está acontecendo agora. Então, sempre vai aparecer uma palavrinha para provar isso. Seja essa palavrinha now, aqui não apareceu, né? Mas poderia ter aparecido, nesse outro caso aqui também não apareceu, como aqui também não. Então, só para que você visualize o que é o present continuous. O present continuous é formado do presente do verbo to be, am, is ou are, mais um verbo. E esse verbo, ele vai receber ING. Então, olha só aqui. I am wearing shoes now. Eu uso o verbo am, posso abreviar. E o verbo were, veio para aqui, com ING, para dizer que eu estou calçando agora os sapatos. You are sleeping now. Você está dormindo agora. Ele está pegando o ônibus agora. Lembrando que quando o verbo terminar em E, como é o caso desse verbo take, você vai retirar o E para acrescentar ING. O verbo é work. Eles estão trabalhando no escritório e isso também está acontecendo agora, ok? Circle the correct time word. Bom, nós iremos circular a palavra correta. Então, observe o seguinte. Se na frase apareceu o verbo no simple present, aqui, ó, apareceu no simple present, eu não posso usar right now, tá? Eu vou ter que usar always. Quais são as palavras do simple present? Então, aqui. Always, usually, normally and never. Então, vamos lá. Se tem aí, neste caso, where. Então, eu vou utilizar always. Eu sempre uso visto uniforme. My mom isn't cooking dinner. Isso aqui é present contínuo. Se é present contínuo, a ação está acontecendo agora. At the moment. Tina plays. Isso é presente simples. Se é presente simples, eu não posso usar at the moment. Até porque esse at the moment, no momento, está no lugar errado, ele tem que vir no final da frase. Então, eu vou utilizar usually, que é usualmente e geralmente. Some, normally, or right now wear glasses. Eu poderia dizer que o right now está errado porque ele geralmente vem no final da frase. Mas também que esse wear é um verbo que está no presente simples, então eu vou usar normally. We start school at 8am. Start, está no presente simples. Então, eu posso utilizar aqui a expressão everyday. Nós começamos a aula todos os dias, todo dia, às 8 da manhã. Não está acontecendo agora. A aula não está começando agora. They are doing their homework right now. Então, eles estão right now or normally. They are doing, eles estão fazendo agora. Isso aqui é present continuous, formado do verbo to be, mais um verbo com ing. Então, eles estão fazendo right now, agora. Bom, circula o tempo verbal correto nas frases abaixo. Agora, eu fiz o contrário. Eu deixei a palavrinha para te lembrar que é presente simples ou que é present continuous. Quando for always, always, never, usually, normally, every day. É presente simples. Então, Carla e Marcos go out on Friday night. Então, Carla e Marcos sempre saem na sexta-feira à noite. É hábito, é frequência, é uma atividade corriqueira. Carla, a good time right now. Apareceu now. Então, algo que está acontecendo agora. Quando está acontecendo agora, é present continuous. Present continuous é formado do presente do verbo to be, mais o ing. Então, Carla is having a good time. Carla está tendo um momento bom. Ou seja, está se divertindo. Sorry. Marcos normally wears or is wearing his pajamas at home. Isso aqui está falando de um hábito, de uma frequência, de uma ação cotidiana de Marcos. Então, é presente simples. Marcos normalmente veste o pijama dele à noite. Marcos, his pajamas now. Mas, nesse exato momento, agora, é present continuous, ele está vestindo. Perceba que o verbo to be, is, é estar. E wearing, esse ing aqui é como se fosse em português, o ndo. Vestindo. Usando. Carlos e Marcos normally, normally, go. Por quê? Porque é uma ação que dá a ideia de hábito, frequência, cotidiano. Então, Carlos e Marcos normalmente vão para a cama às dez e meia. Eles não estão indo agora. Se eles estivessem indo agora, deveria aparecer a expressão Ou now Ou at the moment At this moment Ok? Vamos agora para o formular. Vamos lá.